Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aí no canal. Bom, no vídeo de hoje eu venho trazer um vídeozinho bem interessante aí que vocês já têm me pedido aí. Muita gente viu meus pets, viu que eles estão bem equipados aí, perguntaram assim Yacão, como é que tu faz pra ter tanto brinquedo de pet 4 estrela? Eu tirei muito brinquedo de pet 4 estrela, podem ver aqui que minha baleia... Nino Kani já saiu e que tal fazer a sua recarga dentro do jogo via cartão de crédito, pix ou até mesmo parcelado? Isso você só encontra em um lugar, reidoscoens.com.br O meu passarinho já tem brinquedo de pet 4 estrela, o meu mocegão já tem brinquedo de pet 4 estrela, o meu oroboros tem 4 estrela também, esse aqui também tem tesouro 4 estrelas e olha só, aqui pra vocês verem, eu tenho mais 3 brinquedos de pet 4 estrelas aqui, fora os outros que eu ainda posso fazer, olha aqui a quantidade, né? Fora os que eu já falhei também. Bem, então hoje nesse vídeo vai uma dica muito topzera aí pra você não perder o seu farm de brinquedo, né mano? Pra você sempre estar atualizado aí e conseguir os melhores brinquedos aí pra você colocar nos seus pets. Demorou? Então já vai deixando seu like, se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Vamos lá, a primeira dica é bem simples, é bem prática mesmo, não tem muito segredo. Talvez muitos de vocês já conheçam, muitos de vocês já sabem, né, do que se trata. É você vir aqui no modo aventura e você atacar esses monstros aqui, tá? No começo aqui eu não atacava, deixa eu mostrar pra vocês aqui. No começo aqui eu não atacava esses monstros, tá? Vocês podem ver aqui, ó, esses monstrinhos aqui, ó. Eu tinha preconceito com eles, mano. Meu negócio era farmar ou ter it ou ficar farmando esses bagulho aqui pro clã, tá ligado? Isso aqui, ó. Eu tava farmando só isso aqui. Mas como eu tô num clã mais de boa agora, o clã não é tão competitivo, a galera não cobra tanto doação, essas paradas. Eu dou só ouro mesmo e tá de bom tamanho, tá ligado? Esses recursos aqui, ó, Prisma e outros aqui, eu farmo com aquelas missões semanais mesmo. Então o que eu tô focando? Sempre quando tem esses monstrinhos aqui no mapa, agora, entendeu? Do level 5 pra cima, tá? Eu sempre peguei os levels mais altos. Atualmente eu estou, é... Eu consigo pegar nível 6, né? Então eu dou prioridade sempre pros níveis 6. Por que os níveis 6? Porque quanto maior é o nível, maior é o drop de caixinha, tá vendo aqui, ó? Vocês podem ver aqui que o nível 5 me dá 3 feijõezinhos, me dá 2 caixinhas de baú de brinquedo e me dá 5 auras estelares. Se eu pegar um 6, deixa eu tentar atualizar aqui pra pegar um 6 aqui. Deixa eu ver aqui. Antes de mais nada, deixa eu dar só uma verificada. Tem 5 ali, beleza. Eu vou dar uma atualizada aqui. Vapo, atualizei. Vamos ver se eu encontro um 6 aqui de quebradinha. Não é possível que não venha nenhum 6 aqui, só porque eu tô querendo mostrar, galera. Ah, não veio um 6, mano. Mas durante o dia vem sim, tá, galera? Você tem aí muito tempo aí. A cada 5 horas o bagulho reseta, né? 5, 6 horas, 6 horas, eu acho que a redefinição de aventura acontece. Então a cada 6 horas você pode dar uma olhadinha aí e ver se apareceu um nível superior pra você. O que eu posso recomendar? Dependendo do seu nível de aventura, não pegue mais baixo, tá ligado? Sempre procura o nível mais alto. Ah, se o seu mundo de aventura já tá aparecendo no nível 6, pegue nível 6. Se o seu só aparece nível 5, dá prioridade sempre pro 5. Se você tá num nível de aventura que só aparece 4, que é o mais alto, pegue o 4, cara. Sempre dê prioridade pro mais alto. Nunca, nunca pegue um mais baixo, não. Porque você tá perdendo recurso. E como eu já disse pra vocês, quando você pega um nível 6 aqui, você pega 4 feijões, 4 feijões, tá? E são 4 feijões, 4 estrelas, se eu não me engano. Você pega 3 baúzinhos desse de brinquedo. Ou seja, com 3 baúzinhos desse de brinquedo, você fazendo um desse e pegando 3 baú de brinquedo, você já pode evoluir um brinquedo desse pra tier 2, 2 estrelas. E você ainda pega 6 estrelas dessa aqui que valem muito a pena. Então eu sempre faço isso aqui, ó, tá? Ó, o meu método aqui de farm é esse, ó. Já pego, pumba, papo. Ó, sempre dou o estouro, tá ligado? Já dou o estourinho aqui rapidão, ó. 5 no mínimo, acabou. Já vou ganhar minha recompensinha aqui, ó, tá vendo? Sempre faço isso. E, Acão, como que eu faço pra farmar bilhete adicional do despacho, tá? E tá aí outro segredo agora, tá? Junto com a próxima dica que eu venho dar pro brinquedão aí de farm. Então pra você farmar isso diariamente, farmar em grandes quantidades, você vai precisar de mais bilhetes também. Você vai fazer os 6 diários, né? No meu caso, o meu nível de aventura me dá 6 diariamente, né? Porém, eu consigo ganhar alguns outros bilhetes, né? Indo lá na Madame Grana, tá? Pra quem não conhece a agência da Madame Grana, ela fica aqui, ó. E ela te possibilita ganhar esses tickets. E não só os tickets, mas os brinquedos também, né? Que é agora que vem a dica master, né? Muitas pessoas aí nem pegam essa dica. Por quê? Porque a galera esquece de farmar os itens tradeable, né? Esses itens tradeable que é o que quebra. Quando você vem aqui, ó, na loja da Madame Grana, você vai se deparar com diversas coisas aqui, ó. Tá vendo que tem essa caixinha esgotada aqui já? Então, essa caixinha aqui já tá esgotada porque eu já comprei essa semana. Semanalmente ela reseta sempre. Domingo, virando pra segunda, né? No caso, na verdade é segunda-feira. Sempre a segunda-feira, às 3 horas da manhã, reseta. E o que que essa caixinha dá de bom? Essa caixinha dá 30 desse coração faiscante, te dá 3 caixinhas dessa de brinquedo de pet, te dá 2 certificados de soluções expressas, te dá 1 certificado de abate, te dá 3 bilhetes de recarga de aventura, aquele que eu falei pra vocês, e te dá 100 bilhetes de caldeirão da sorte. Mas o mais interessante, além dos bilhetes, logicamente, é as 3 caixinhas. Por quê? Porque essas 3 caixinhas tem uma chance enorme de vir brinquedo 4 estrelas. Ah, Iaco, é 1% só. Não, calma aí, não é 1% só, não. Você tá completamente errado. Aqui você tem 30% nesse item, você tem 30% nesse item e tem 30% nesse item. Somando tudo, você tem aproximadamente 90% de chance de tirar 1, 3 estrelas. Beleza. Mas você tem aproximadamente 9 a 10% de chance de tirar 1, 4 estrelas. Então a chance é boa. Você nunca conta só com essa chance alta, que vai vir esse aqui porque esse aqui é alta. Não, calma. Você tem diversos outros itens aqui. Olha a quantidade de itens que podem roletar. Então você tem uma roleta. Imagine uma roleta. Imagine uma roleta. Que essa roleta, ela tem diversos itens ali. Porém, repete várias vezes esses itens aqui. Repete, vamos supor, repete 30 vezes esse item, 30 vezes esse item, 30 vezes esse item. Esse item aqui, ele repete apenas uma vez, duas. Vamos colocar duas, vamos arredondar pra duas. Duas vezes esse item. Aí esse aqui repete duas também, esse aqui duas, esse aqui repete uma. Uma, uma, uma. Entendeu? Então você tem uma roleta ali. Vamos imaginar uma roleta. E nela vai girar várias vezes. Entendeu? Então como tem muitos itens aqui, 4 estrelas, você tem uma chance maior também de tirar. Mas lógico, a chance maior continua sendo desses itens aqui. Ok? Mas eu particularmente já tirei, desde que eu comecei a fazer isso, eu peguei 4 ou 5 itens, 4 estrelas. Então a chance é bem grande sim. Então faça isso semanalmente. Compre semanalmente esse pacote da Madame Grana 1 aqui. O pacote da Madame Grana 2, galera, ele é muito caro. Esse aqui é pra quem faz boss todo dia, 24 horas por dia. Por quê? Porque é assim que você farma esses tickets aqui. Quem farma boss todo dia, 24 horas por dia, tem uma grande chance de conseguir mais tokens desse aqui da Madame Grana. Então ele compra esse e esse aqui semanalmente, né? O 2, que é muito mais caro. Eu particularmente nunca comprei esse 2 não, porque, mano, 400 tickets é muita coisa. Dá pra mim comprar por duas semanas. Então eu sempre deixo acumular pra semana que vem. A não ser que eu tivesse 600 aqui agora. Se eu tivesse 600, aí eu poderia comprar um de 400 e guardar mais 200 pra semana que vem. Eu sempre garanto o da semana. Tento garantir o da semana, tá? E como que eu faço pra farmar aqueles tickets ali? Você vai fazer os seus boss semanalmente ali, diariamente, sei lá, como é que você vai fazer. E você vai dropar, às vezes, quando você estiver fazendo o boss global ou os bosses de campo, você vai poder dropar alguns colares ou baús daqueles, entendeu? Tradeables. Aí quando você tiver um item tradeable, pode ser pose também. Você tem diversos itens lá que vai vir tradeable que você pode negociar com a Madame Grana. Aí você vem na loja da agência da Madame Grana e vende aqui nela, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui uns itens que são tradeable. Ó, a gente tem esses itens aqui tradeable. Porém, os da Madame Grana, eles vêm um azul, tá? Um azul ligado aqui. Tá vendo que o botão M aqui de Madame Grana, tá? Tá desligado. Então, no caso, o item que é negociável na Madame Grana vem azul aqui, ó, ligado. Esse botãozinho vem ligado. São dois botões. São esse aqui e esse aqui, ó, da Madame Grana. Então, ele só pode ser negociado na banca de rua. Se aqui tivesse aceso, poderia ser negociado na agência da Madame Grana. Eu iria vir aqui, pá, pumba, e vender. Então, você consegue poses, você consegue baús, colares, entendeu? E diversos outros itens aí negociados pela agência da Madame Grana. Aí, você consegue os tickets e negocia ali com a loja da Madame Grana. Feito isso, galera, é só você vir aqui, ó, em familiares, brinquedos e começar a rotina de combinação. Ó, começar pelo zoom. Ó, do nível 1 para o 2 é 100%, então você pode ficar tranquilo. Você só coloca selecionar tudo ali e vai, ó, vai farmando. Ó, vai me metendo bala. Ó. Ok, mano, ó. Nisso, você vai ganhando até títulos, tá? De criador aqui, ó. Agora é 70%. 70% tem que ficar ligeiro, ó. Deixa eu deixar a animação até o final. Ó, não tô com muita sorte hoje, não. Falhando com 70%, não tô com muita sorte, não. Geralmente, eu sempre funciono. Nossa, eu tô sem sorte nenhuma. Deve ser porque eu tô gravando o vídeo. Não tem lógica, não. Vamos lá, vamos fazer todos os 3 estrelas que a gente puder. Agora já vamos pros 4 estrelas. Aí, ó, já fiz um 4 estrelas. E esse aqui, ó, eu já posso usar em todos. Olha que massa. Aí eu já vou vir aqui e fazer mais outros 4 estrelas. Vai, ó. Quando você falha, você perde 2, tá? Você perde 2 desses 3 estrelas e recebe só 1. Aí é meio rajada, mas vamos lá. Nossa senhora, tô sem sorte nenhuma, galera. Caraca! Porra! Ó, fiz uma luvinha pro hipocampo. Nem uso hipocampo, mas foda-se. Aí! Beleza, fiz mais um outro. Tá vendo aí? Então eu consegui 3, 4 estrelas agora só nessas combinações. E olha quantos que falharam. Falharam muitos mesmo. Mas, né, se eu tivesse um pouco mais de sorte, né, eu acredito que vocês com certeza vão ter um pouco mais de sorte. Vocês estariam com muito mais equipamento. Então aí você pode vir aqui e escolher o teu patch, entendeu? O que você achar melhor. Lembrando que esses itens aqui, 4 estrelas, que tem hall, eles vão dar esse bônus aqui embaixo pra todos, tá? Então se você tem algum aí que você queira mudar. Por exemplo, o meu Ouroboros tá usando o luvo do hipocampo. Tá vendo aqui, ó? Que não... Aí eu desequipo, ó. E boto, por exemplo, um... Uma kick hall. Olha lá. PV máximo durante... Aí eu boto aqui. E ele ganha mais poder, né? Ele deveria ganhar mais poder. Deixa eu ver aqui um outro. Aqui já tá certinho. Deixa eu ver. Um que tá usando uma coisa que não é pra ele. Esse aqui é pra ele? Não, esse aqui não é pra ele, não. Tá vendo essa luvinha aqui, ó? Essa luvinha não é pra ele. Todos os brinquedos vão dar o mesmo status, tá, galera? Lembrando, vai dar o mesmo status. Você pode vir aqui e desequipar, ó. E colocar, ó. Aqui, ó. Ataque 34, defesa 34, HP 271. Esse aqui é a mesma coisa. Só que esse aqui vai aumentar a minha defesa. Então eu vou botar ele aqui. Tá vendo? E show de bola. Manda brasa, mano. É isso, galera. Espero que essa dica aí seja útil pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão se você gostou. Não se esqueça de acompanhar nossas lives na twitch.tv. Barreacogameslive, mano. Vejo vocês lá. Valeu, falou, fui. É nóis. Tchau, tchau.